Cristiano, boa tarde. Eu fico muito grato ao prefeito Antônio Sobrinho pela sensibilidade dele de reimplantar o pré-vestibular. Lembrando que esse pré-vestibular começou em 2011 e 2012 na gestão de Júnior Carneiro, hoje deputado, e que o prefeito Sobrinho reimplantou agora. Ele reimplantou porque ele viu a importância, Cristiano, da necessidade de ajudarmos também o aluno terceiros-anistas e que já terminaram o ensino médio e que não conseguiram aprovação. Esse ano tivemos uma revisão rápida de cinco semanas, onde tivemos 45 inscritos, sem nenhuma interferência política, diga-se passagem, o prefeito foi muito sensato, isso ele não quer nenhum dedo político. Vai assistir aula, os primeiros que chegarem, 45 fichas de matrícula. Foi muito bom isso. Em 2020, ele se comprometeu conosco e disse que vai reimplantar definitivamente o pré-vestibular da prefeitura da Lagoa Grande num período de seis meses, começando em maio. Então, eu estou muito feliz com isso, Cristiano, porque isso é um reconhecimento do trabalho que foi feito. Parabenizo aqui a nossa brilhosa equipe de professores do Sistema Geo de Ensino. Todos merecem meu aplauso. Demos um material gratuito aos alunos. Foi dado gratuitamente o material ao aluno. Então, para mim, isso foi sensacional. E foi emocionante hoje, que foi o encerramento com a feijoada para os professores, autoridades da cidade. Agradecer penhoradamente o apoio integral de Fernando Fortunato, que desde o início nos apoiou, sempre dizendo vai dar certo, vai dar certo, me levando para encontros. E Fernando foi sensacional. Meu abraço a ele. Agradecer também a Alessandra. Agradecer a vocês da imprensa. Agradecer a Raelso, a você, a todos que estão aqui presentes, que sempre foram muito sensatos nesse reconhecimento. Há o vereador Fabrício, que teve a apoiar a nossa feijoada, que foi muito boa, por sinal. E todos que você tenha gostado também, Cristiano. E dizer que ano que vem a gente está voltando. E estamos voltando com toda a força. Ano que vem a Lagoa Grande vai tremer, no bom sentido, com a volta definitiva do pré-vestibular da Prefeitura Municipal de Lagoa Grande. E ano que vem, vamos ter novamente, Cristiano, a maior aprovação da história dessa cidade. A maior aprovação foi em 2012. Aprovamos 144 alunos. Nunca, ninguém aprovou o que foi aprovado naquela época, em um ano de cursinho. Com o nosso trabalho, nosso mil dos professores, ninguém nunca aprovou essa quantidade. E em 2020, eu quero chegar, se Jesus permitir, a 180 aprovados. Vai ser pela segunda vez, não consecutiva, porque na gestão passada ele não quis implantar, mas vai ser na gestão Antônio Sobrinho, pela segunda vez, a maior aprovação da história dessa cidade. E eu fico feliz com isso. Agradecendo a Deus, aos meus professores, que foram sensacionais, homens de bem, dedicados, pontuais, aulas show que eles deram. Então, só tenho aplausos para eles. Eu bato palmas para eles. E agradecer a Jesus, primeiramente, que nos dê forças para que ano que vem estejamos juntos para fazermos de novo, como eu disse, a maior aprovação da Lagoa Grande em pré-vestibular. Obrigado, Cristiano, e que Jesus continue abençoando todos nós. Parabéns, professor. Muito obrigado, agradeço seus parabéns. Fico muito feliz com isso, somatizando tudo isso. Semana passada, tivemos a festa para o aluno. O aluno também teve festa aqui no sábado. Fizemos um café da manhã para o aluno, no dia 2 de novembro, finados. E hoje foi para os professores. Fechamos com chave de ouro esse lindo embrião que recomeçamos este ano. Meu muito obrigado. E hoje foi para o aluno.